Descubra agora mesmo qual modelo do PlayStation 5 é o ideal para você. Analisei todos os aspectos, desde preços até praticidade, e compartilhei todas as informações neste vídeo exclusivo. Economize dinheiro e faça a escolha certa. Os links mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet, estarão disponíveis na descrição do vídeo e nos comentários. Bora pro vídeo! Quando se trata de jogos e preços do console, é importante levar em consideração o valor oficial. O PlayStation 5 físico é cerca de R$ 400 mais caro do que o modelo digital, porém o modelo físico pode ser mais econômico a longo prazo e te permitir encontrar jogos em promoção nos principais varejistas. Os jogos físicos proporcionam maior versatilidade, permitindo que você revenda ou troque por outros jogos, recuperando o seu investimento. Por outro lado, ao utilizar o PlayStation 5 digital e comprar jogos digitais, você fica preso a um ecossistema em que não pode se desfazer do jogo, pois ele fica vinculado à sua conta. Porém os jogos digitais costumam ser mais baratos e há muito mais promoções. Um dos pontos positivos de comprar um jogo digital é a praticidade de não precisar trocar de CD e colocá-lo no console. Além disso, o compartilhamento de conta pode ser interessante. No entanto, é importante utilizar uma conta em no máximo dois consoles para evitar o risco de ter sua conta banida. A performance dos dois modelos é a mesma, não importa qual você escolha. Garanta o melhor desempenho e não perca a oportunidade de ter seu PlayStation 5. Após analisar, fica claro que o modelo físico é a escolha mais vantajosa. Não deixe passar a chance de economizar a longo prazo, ter maior flexibilidade e desfrutar de todas as promoções disponíveis. E lembre-se, há rumores que um novo modelo está por vir, reforçando a desvalorização do modelo digital atual. No site da Amazon até o momento o modelo físico teve 1.888 avaliações e a nota média 5 de 5, já o modelo digital teve 251 avaliações e a nota média também 5 de 5. Os preços na data de hoje são. Do PlayStation 5 mais God of War Ragnarok. R$ 4.139,08 à vista no Pix e Boleto ou em até 10x de R$ 449,90 e do console PlayStation 5 edição digital R$ 3.958,02 à vista no Pix e Boleto ou em até 10x de R$ 399,80. Os links dos valores informados estão na descrição e nos comentários. Lembrando que os valores podem ser mudados a qualquer momento então não deixe para depois e garanta agora mesmo. Faça a escolha inteligente e garanta a melhor experiência de jogo. Gostou das informações valiosas que compartilhei? Então deixe seu like, comente suas opiniões e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Desejo a você uma experiência incrível com seu PlayStation 5. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo!